Se tá rolando esse tipo de negócio, com vocês, meu irmão, vamos pra frente, bora pra frente, bota em quente, eu vou seguir o meu aqui e já vai nós se encontro. Mano, deixa eu te perguntar aí, já que você tá falando do Wesley, como é que você conseguiu entrar na banda dele tão jovem, cara, com 20 anos, 19 anos? Cara, foi a oportunidade, assim, eu sempre fui pegar a oportunidade pra minha vida, assim, eu não deixo o cavalo selado passar não, sabe? Só que a gente depois vai vendo, quando aparecem algumas situações, a gente vai, hoje a gente já tem outras prioridades, né? Mas quando o Wesley veio, a oportunidade de eu ir pra Wesley, eu agarrei, cara, assim, apesar de ser, era muito novo, acho que eu tinha 20 anos no Wesley. Ah, você falou em 2012, nasceu em 92, 20 anos. 20 anos. Muito novo, banda estouradíssima, né? Já tinha passado por uma banda que teve um momento bacana, que era o Forrosão Chacal, mas também era muito novo também, mas o Wesley era uma proporção diferente, né? E, assim, a primeira oportunidade que eu tive de ir pro Wesley, assim, fazer um som com o Wesley, foi em 2010, no Carnaval. Tu já tava em Fortaleza, já, né? Já tava em Fortaleza. Aí, o Rod me chamou pra mim tirar o Carnaval, eu fiz o Carnaval, gostaram, né? E aí, depois, em 2011, eu fiz um São João lá, em 2011. Em 2012, eu tava na banda. Assim, foi uma oportunidade muito bacana, cara. E o Rod Bala? Ele que me fez o convite, em 2010, pra me tocar com ele, no Carnaval. Pois é, porque ele era o batera dele, aí tu entrou na banda, em 2012. Foi porque ele teve, ele teve... Sempre teve esse lance de fazer outras coisas, né? Não, é, e, assim, ele teve uma proposta, uma proposta de outra empresa, né? Que ele achava que ali era um momento que ele tinha que dar outro passo, né? Entendi. E foi, passou um tempo, e voltou, depois. E tu? E eu fui buscar outros caminhos, né? Quando eu saí de lá, eu já fui pra uma outra banda chamada Forró do Movimento, que não sei se você lembra. Eu lembro, tocou no meu colega. Aquela formação nova, que era do Nego Rick e tal. E fui seguindo minha vida. E, assim, o Wesley, pra mim, foi um portfólio muito grande pra minha carreira. Entendeu? Foi onde eu passei a ficar conhecido. Eu tentei... Ficou quanto tempo lá? Fiquei... Na empresa, acho que eu fiquei uns três anos. Na banda do Wesley, eu fiquei um ano e um mês, acho. Ah, eu tenho um baita currículo. É. E eu ganhei muita experiência, aprendi muito, né? O Wesley me ensinou muito, apesar do... Eu era muito novo na época. É... A gente muito novo, a gente, às vezes... É... Por falta de experiência, a gente não consegue... É... Fazer algumas coisas naquele momento. Mas depois, com aquilo que você viveu... Você aprende e faz diferente. Foi o que eu fiz. A experiência que eu peguei no Wesley... Né? É o que eu usei pra minha vida... Pra minha vida profissional. Dali pra frente, minha vida profissional foi outra. Entendeu? Aproveitei... É... A experiência que eu ganhei pra fazer as coisas diferentes do que eu tinha feito lá. Né? É... A visão de... Um dia me tornar... Um... Um dono... Do meu próprio negócio... Um produto... Né? Vender um show... Saber entender de repertório ali... Que eu... Era muito... Pra mim, o Wesley foi uma escola. Né? A gente conseguia... A gente conseguia... É... Ganhar muita experiência. Porque a gente vivia muita coisa. Né? E o Wesley nos ensinava assim... O que ele fazia... A gente tava sempre vendo... Ó... Tal cidade... Tal região... Agradeço aqui... O repertório é isso aqui... Aí tá outra região... Já era... O show já era diferente... Sabe? Então você vai... Você vai aprendendo... É... No dia a dia ali... Muita coisa... Né? Quando você quer aprender... Claro... Eu vi muita coisa acontecer... E depois eu fui... Parei pra analisar... Rapaz... Eu acho que eu... Isso aqui que eu vou fazer daqui pra frente... E fui... Fazendo... E graças a Deus tava indo dando certo... Né? Que doideira, cara... Você novinho... É... Saiu do Wesley... Não, vou começar... Querer ter meu próprio negócio... É... Assim... Porque a maioria dos músicos... Né? Muitos músicos são músicos... E músicos... Eu sou músico... Acabou... Minha mente abriu muito... Assim... Depois do Wesley... Minha mente abriu muito... Né? Eu tive minha fase de... De curtir... Né? Lá no Wesley mesmo... Lá no Wesley mesmo... É com 20 anos... Onde eu chegava... A banda estouradíssima... Onde eu chegava... É... Vamos tomar uma ali... Vamos sair pra onde... Vamos andar de lancha... Como é que eu não curte, né? Meu amigo era... Não tinha como não... Natural, né? Eu ficava aí no hotel... Né? Cheio de energia, né? Cheio de energia... Aí... Depois que... Que... Que eu saí de lá... Que as coisas... O cara vai amadurecendo, né? Dizem... Rapaz... Eu já... Eu já não queria ser só mais baterista... Dizem... Rapaz... Eu vou começar a produzir... Né? Se eu tiver a oportunidade de vender... Eu vou vender o show... Se eu tiver a oportunidade... Da banda que você tava... Sim... Se eu tiver a oportunidade de eu... De eu ter um produto meu... Eu vou ter... Me explica uma coisa... Por que que um... Um batera... Por exemplo... Eles se interessariam em vender o show da própria banda dele? Ganha comissão, é? Cara... Ganha... Legal... Ganha se você tiver o espaço, né? Se você tiver o espaço dentro da empresa... Entendeu? Legal... Você... Você consegue... Mas isso você tem que... É construir... Sim... Pra você ter credibilidade e fazer um negócio... Entendeu? Entendi... E... Tipo... Minha mente abriu demais no Wesley... O Wesley pra mim foi uma escola... Né? E de lá pra cá... Assim... Eu tento... Executar tudo que eu aprendi... E tudo que eu tô aprendendo... Todo dia a gente aprende... Nunca a gente... Com certeza... E... A gente tenta fazer diferente pra... A gente ir crescendo... Por que que você saiu do Wesley? Cara... Eu saí do Wesley... Um ano... Tava bem... É... Tava bacana... Eu saí do Wesley... Na realidade... Porque assim... Quando... Quando o Rod Bala foi sair... É... Ele... Ele já tinha... Um certo... Combinado... Com o Wesley... Ele falou pra mim... É... É... Devinho... Vou sair e tal... Vou dar outro passo... Mas... De repente... Eu precisava voltar... Eu vou querer deixar as portas abertas... E tal... E aí... Eles... 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 Se conversaram... Né... Depois desse um ano que eu tava lá... Né... Conversaram... O Rod já tinha a Márcia também... Que... Que... É... Já era um produto... Já era... Né... Já tinha o produto Márcia... Na mente dele já era... Márcia já era um produto... Assim... Que ele queria impulsionar... Fazer com que desse certo... Sim... E o Wesley já tinha aquela visão de empreendedor... De ter produtos... Botar os produtos pra rodar e tal... E... E eles se juntaram, rapaz... Fizeram um combinado... Rapaz... Eu vou fazer isso aqui... Vai dar certo... Tu vem pra cá... Traga a Márcia... Aí... Bota ela na curtição e tal... Enfim... Foi negócio... Né... E eu... Fiquei sabendo... Né... Que isso iria acontecer... Eu disse... Rapaz... Eu acho que eu vou... Dar outro passo aqui... Já foi... Chamei o Wesley... Ó... É... Fiquei sabendo aí... De... Tá... Tá rolando a paquera... Com o Rod e tal... 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 Eu vou... Me desligar da banda... E ele? É isso, macho? Não... Pô... Pera aí... A gente ainda tava conversando... Não sei o que... Mas... Eu vou... Eu vou me desligar... Porque... É... Eu tenho que estar num canto... Que eu consiga... Caminhar... Não é? Aham... Sim... E aí... Se tá rolando esse tipo de negócio... Com vocês... Meu irmão... Vão pra frente... Bora pra frente... Bota em quente... Eu vou seguir o meu aqui... Já nós se encontram... É tanto que depois de um ano... Que eu fui pro movimento... A gente se encontrou num... Num evento... E tava tudo certo... Eu disse... Meu irmão... Tá massa... Tá crescendo... Tá crescendo... Tá tudo certo... Tá todo mundo em casa... Quando foi pra mim... Quando eu fui pra mim ir pra banda... Não foi rodem? Sim... Vai voltar... É negócio, meu irmão... Negócio é negócio... Eu tô... Não tem vaidade... Eu sei muito bem... Entender... Compreender... Você só falou do seu trabalho... É... Compreender as situações... Sei muito bem... Então vamos embora... Lá na frente... Nós tá junto de novo... E vamos embora... Meu irmão... E aí... Deí as portas ficaram abertas... Que isso pra mim foi assim... É... Apesar da decisão que eu tomei ali... Né... Assim... Eu vou me desligar... Tal... Tô sabendo o que tá acontecendo... Tal... Mas eu... As portas... Eu espero que fique aberta aí... Né... Quero agradecer a você... Sua família... Na Rod mesmo... Que... Que abriu as portas... Né... Primeiro momento... E... E vamos que vamos, meu irmão... Vida que segue... Vamos pra cima... E as coisas vêm dando certo... Pra todo mundo... Graças a Deus... Né... É muito certo... Foi pro Rosão do Movimento... Eu lembro do Movimento... Tô colando no meu colégio... Mas eu acho que não tava na banda não... Que foi... Foi no final de 2012... Eu entrei na... Eu entrei na formação do Nego Rico, né... É... A primeira formação foi o Bolinha, né... É... Foi esse aí que tocou lá no colégio... No final de 2012... É... E tinha essa música... Ah, volta... Foi uma sucessão, né, cara... Foi... Já tinha essa música, já... Só que eu acho que tocou no colégio... Porque a banda tinha acabado... E começar estourou rápido, né... A gente tinha conseguido pegar o caixa barato ainda... É... O Forró do Movimento foi uma explosão, assim... Foi rápido mesmo... Foi... Foi muito rápido... Os caras chegaram forte mesmo... Foi do nada, cara... Foi... Não, porque quando o professor falou... Ah, vai tocar o Forró do Movimento... Todo mundo começou a rir, né... Porque ninguém sabia que banda que era... É... Pensava que era uma bandazinha, hein... Aquelas bandazinhas... É... Aquelas bandazinhas... Ninguém sabia que banda que era... Aí hoje quando eu falava... Pai, o Forró do Movimento tocou no meu colégio... E eu lembro... Bolinha era gigante, assim... Caralho, caralho... Rei do Alô, Bolinha... Era alô demais... Me encantava bem... É... Foi zona potente, né... É... E tem uma abertura... Ah, aquela boca zona dele... É boa, cara... Hoje tá cantando pra Deus... É... Bom demais... Sim, você foi pro Movimento... Ficou lá... Aí foi pro Movimento... Montamos a formação nova... Né... Mas tu entrou como batera ou entrou como produtor? Eu entrei como batera... Só que ali eu já comecei a me envolver... Dentro de produções musicais... Repertório... Já tava fazendo diferente... Do que eu não fazia no Wesley, né... No Wesley eu só tocava a bateria mesmo... De vez em quando o Wesley dizia... Aí... Vamos ver se a gente monta essa música aqui... Ficar querendo jogar responsabilidade... O mais que eu quero é... Tocar minha bateria... Tomar minhas cachaça... E curtir e já foi, mano... É fácil, né, cara... E assim... No forro do Movimento eu já fui diferente... Aí comecei a me envolver com... Com o Mendu... Na época o Menduinho... Neto Barros que era o Pai Negro Rico... E... Comecei a produzir junto com eles... E ia pra estrada com o Menduinho... Tinha um carro... Eles vamos no carro... E pegamos a CD... Ia sair na estrada com o Menduinho... Até vender show... Divulgar... E... Tudo isso a gente foi... Fazendo... Depois do Wesley... A visão mudou total... Assim... Rapaz, eu tenho que ir... Agora eu tenho que fazer diferente... Né... Então de certa forma... Agradeço demais pela experiência que adquiri... Foi muito bacana pra minha carreira... Como músico... Porque eu... Assim... É... Fiquei muito realizado... Né... Porque eu cheguei a tocar numa banda... Que eu sabia que ali era... Não tinha mais pra onde eu ir... Pelo menos forró... Né... E... Como músico... Me realizei... Assim... Profissionalmente... Aí só que eu disse... Agora eu tenho que fazer outra... E pôr outra etapa... Sim... O que eu acho muito legal... Da... Da história do Wesley... Falando assim... Com alguém que não acompanha muito forró... Mas vendo... Comparando com muita gente que a gente conhece... A galera vai... Gasta com besteira... Cara... O cara nunca apareceu nada disso... Ele foi... Comprava apartamento... Comprava casa... Foi crescendo... E ele sempre teve a ideia de empresário... Né... Nunca foi... Só como funcionário... Ele sempre teve a ideia de empresário... De expandir... Crescer... Saiu... Colocou o nome dele na banda... Eu acho isso muito legal da parte dele... É... E ele sempre saia... Tentava sair na frente assim... Né... De... Das ideias que ele tinha... Que ele via assim... Rapaz... Eu vou sair na frente disso aqui... Vai dar certo... E sempre expandindo... E sempre se destacando... Né... Sempre se destacando... Expandindo... Expandindo... Se destacando... Se expandindo... Meu amigo... Virou uma potência máxima... Virou uma potência máxima... Tem cavalo de 2 milhões no Aras dele... Né... É... Por aí... Né... Números... Números investimentos que ele tem... Que ele não divulga... Eu achei ele muito bacana assim... Um cara muito... Tem uma sabedoria muito... Muito boa né cara... Assim... Cabeça muito boa... Focado né cara para vencer... Não vive ostentando... Não vive... Né... O cara familiar... O cara que é focado na carreira... É referência né cara... Tipo... É... Não vive ostentando... E o padrão que ele tem... É o natural pelo que ele ganha... Assim... Nada... Você tem razão... Vou ver de ganhar... O cara anda de jato... Ele copa... Normal... É o que é... Ele é um padrão de vida do cara... É um dos poucos cantores... Que eu acho que nunca vi ninguém falando mal... Muito ético né cara... É... Tem negócio muito ético... É referência... Isso é bem... Bem verdade... E os artistas que eu conheço assim... Sempre eu... 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 Eu falo assim do Wesley assim... Como referência assim... É... Os artistas precisam... Precisam realmente... Ter ele como referência né cara... Assim... Ele é uma lenda do livro cara... É... Isso é doido daí... Mudou né... O forró... O forró mudou... Não sei se são as redes sociais... Mas a gente vê... Os artistas aqui que eles se comportam... Com verdadeiros... Obstatares né cara... Os grandes assim... Você vê a realidade dos caras como é diferente né... É diferente demais... Que massa... Cara mas tá... Você veio pra Fortaleza 2007... Eu vim pro Fortaleza 2009... 2009... É... 2007 eu tava na banda lá... No Forró Chacal ainda... É... Aí vim 2009... E quando eu vim pro Fortaleza... Eu vim pra banda chamada Amor Real... Amor Real... Amor Real... Que tinha Rana... O Neto... O Raia de Neto... O Showkito... Eu lembro cara... Aí vim pra banda... Meu amigão rei tava com ele agora sábado... Que massa... É massa... Foi bacana... A gente tem que trabalhar... A gente tem que trabalhar junto com o Neto... Foi massa... A galera toda né... Aí vim pra cá 2009... Comecei a... Ah... Você veio a convite dessa banda? Sim... Tá... Tava precisando baterista... Que o baterista era... Que tinha ensaiado... Era o Rod... Aí o Rod foi pra Rana... Mas o Felipe companhia... Aí eu entrei... Ele ensaiou uma semana... Só ele não ficou na banda... Aí eu entrei... No lugar dele... Entendi... Aí comecei a... Rodar... Trabalhar... Escutar mais... Entender da leitura... Dentro do... Do ambiente né... Mas você gostou da cidade assim que se mudou? Cara... Eu me apaixonei por Fortaleza cara... Sim... Me apaixonei... Achei uma cidade muito... Muito viva... Né... Em tudo assim... Muito viva em tudo assim... Trabalho... Correria... Muito negócio... Achei quase um... Um São Paulo... É... Né... Assim... Aqui as coisas acontecem... É... E foi bom demais cara... Assim... Pra mim... Pra minha vida assim... Sabe... Foi... Fortaleza pra mim... Eu tenho um carinho muito especial pro Fortaleza... Por tudo que... Que eu já vivi aqui... Tudo que eu construí... Você nunca mais foi embora né cara... Nunca mais nem vou... Quinze anos... Só se Deus quiser... Música... Música...